Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que me visitam aqui no canal Para quem não me conhece, meu nome é William e eu sou criador de conteúdo aqui do Rotas do Brasil Como vocês já sabem, trans e quintas é dia do quadro Sessão Nostalgia Onde a gente vê aí os veículos que fizeram história nas grandes empresas E tem a oportunidade de ver onde esses veículos estão atualmente, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre três séries A série 60, 61 e 62 Vamos lá, algumas características aí dessas séries A série 60 e 61, ela é composta por monoblocos A400 fabricados em 1996 E como essa série era composta? Apesar dela ser toda composta de monobloco, existiam três tipos de monoblocos diferentes nessa série Do 6001 ao 6021 Eram os monoblocos do serviço Leito Sereno Que tinham 26 lugares, nas viagens tinha manta, travesseiro, lanche Se eu não me engano tinha café também Aí, como eu falei em um vídeo anterior, em um dado momento A quantidade de veículos executivos da ação Geraldo passou a ser insuficiente E aí foi criado o serviço Vipbus Leito No vídeo anterior eu falei pra vocês que o serviço Vipbus Leito Ele era um novo serviço Leito criado pela empresa Pra atender a demanda de serviço Leito Que a quantidade de veículos Leito estava pouca Mas eu fui investigar melhor e não era bem assim não O serviço Vipbus Leito, na verdade, era um semileito melhorado Por quê? Enquanto o serviço Leito Sereno tinha 26 lugares O serviço Vipbus Leito, os ônibus tinham 38 Ou seja, o ônibus semileito normalmente tem 42 lugares O serviço Vipbus Leito, na verdade, então, era um semileito melhorado E não propriamente um serviço Leito, beleza? Mas ele oferecia basicamente as mesmas coisas Tinha manta, tinha travesseiro, tinha lanche Tinha café também, na maioria dos veículos E geralmente eles rodavam em linhas ligando as capitais Certo? Bom, vamos lá então O terceiro tipo de veículo que compôs a série 60 Eram os monoblocos do serviço Milênio Que esses sim eram semileitos de verdade Tinham 42 lugares, apoio pras pernas, televisão Alguns tinham a plotagem do serviço da TV Santo Forte, enfim Então esses eram os três tipos de monoblocos que compuseram essa série Do 6001 ao 6021 Eram os monoblocos do serviço Leito Sereno E daí pra frente tinha misturado aí Monobloco do serviço Vipbus Leito e do serviço Milênio Certo? A série 61 ela tinha só dois veículos, tá? Que era o 6101 e 6103 Era uma sequência, né? Então a mistura aí de monobloco Vipbus Leito e Milênio foi até o 6103, certo? Certo A outra série que a gente vai ver aqui é a série 62 A série 62 a gente já viu antes, mas muito vagamente A série 61 a gente também já viu anteriormente, mas bem vagamente também E a gente vai ver melhor agora os carros da série 62 agora Por que que eu digo que a gente já viu antes? Os carros da série 62 eles chegaram na São Geraldo como série 31 E o vídeo da série 31 já teve Mas lá no vídeo da série 31 a gente viu pouco eles, por que? Porque eles duraram muito pouco lá na série 31 Então tem muitos poucos registros deles lá, né? A maioria desses registros estão aqui na série 62 No vídeo de hoje a gente vai ver muito mais movimentação interna Do que movimentação externa Como assim? A gente vai ver muito mais os ônibus aí circulando entre as empresas do grupo Gontijo Do que propriamente saindo e indo para outras empresas Por que? Tirando os monoblocos Os ônibus da série 62 Que é propriamente o foco desse vídeo Eles foram fabricados em 1999 E muitos deles ainda não saíram do grupo Boa parte desses GVs que compuseram a série 62 Estão lá em Belo Horizonte Muitos deles descaracterizados Esperando um comprador Então, inclusive tem fotos recentes deles lá Fotos do final do ano passado Enfim, não sei como que está o Pátio hoje Se já vendeu bastante Se não, mas enfim Boa parte deles ainda não foi registrado em outras empresas Por ter saído do grupo há pouco tempo Ou por não ter saído ainda Certo? Então, hoje a gente não vai fazer o paralelo Porque a gente está falando aqui de veículos de anos diferentes Então fica difícil escolher um ano para fazer o paralelo E já tem bastante informação nesse vídeo Afinal de contas são três séries Certo? Como eu falei Os veículos da série 60 A gente já viu antes Então a gente vai só dar uma passada mesmo Aqui a respeito dos monoblocos A gente vai só dar uma passada mesmo Na série 60 e 61 E ver qual outro prefixo eles ocuparam na empresa depois Que aí vocês vão lembrar Ah, esse prefixo já virou, foi para tal empresa Beleza? Beleza Então a gente começa então aí pelo 6001 Que vocês viram aí na foto Na época ele fazia parte do serviço leito sereno Tá? Vamos direta O 6001 ele virou o 4161 depois O próximo ônibus que a gente vai ver é o 6003 Na foto aí ele está no serviço milênio Ou seja, ele foi do leito sereno Foi reconfigurado para milênio E posteriormente ele foi configurado para executivo Enquanto o executivo ele passou a ocupar o prefixo 4289 Agora a gente vai ver o 6017 Vocês viram aí na foto ainda no serviço leito sereno O 6017 virou o 4003 Se vocês lembrarem Eu até falei para vocês que o 4003 o prefixo foi ocupado por dois monoblocos diferentes Um pegou fogo Depois voltou recarruçado em um G6 Enfim, só para refrescar a memória O 6021, também o último dos leitos sereno originais Ele passou depois de ocupar ainda na empresa o prefixo 4171 Depois de configurado para executivo O próximo é o 6025 Um ônibus já do serviço VIP Bus Leito Esse ônibus originalmente era da série 4000 Foi reconfigurado para o serviço VIP Bus Leito E passou a ser o 6025 Depois ele retornou a série 4000 como 4075 6039 agora Que vocês viram aí na foto também no serviço VIP Bus Leito Pertencia a série 4000 Foi reconfigurado para VIP Bus Leito Passou a ser o 6039 Que é o que vocês veem agora E depois retornou a série 4000 como 4531 6075 VIP Bus Leito Ele é aí no momento Mais um Era da série 4000 Foi reconfigurado para 6075 E passou a ser do serviço VIP Bus Leito Posteriormente reconfigurado para executivo de volta Passando a ocupar aí o prefixo 4443 6089 Que vocês viram aí na foto A foto era usada como um folder Como catálogo do lançamento do serviço Millenium na época 6089 então Era da série 4000 Foi reconfigurado para Millenium Virou 6089 E depois foi devolvido a série 4000 Passando a ocupar o prefixo 4525 E agora a gente vai ao último ano da série Que eu falei né Que é o 6103 O 6103 Na época aí no serviço Millenium Fazendo a linha São Paulo e Niel Quando foi devolvido a série 4000 Ele passou a ocupar o prefixo 4409 Beleza? Bom, agora vamos de fato Entrar na série 62 Que é o foco desse vídeo Tá? Bom, então a gente começa então com o 6201 O 6201 ele chegou na empresa como 3233 Nessa foto aí vocês veem ele Na época que ele foi fretado né Para um evento No autódromo de Interlagos E aí ele precisou ser caracterizado ali Com os adesivos de um dos patrocinadores desse evento Que era a Olímpicos Beleza? Então vamos lá O 6201 ele chegou na empresa como 3233 Ainda na São Geraldo Ele foi reconfigurado para o serviço Millenium Passou a ser o 6201 Infelizmente não tem foto dessa época E atualmente ele está na Nacional Com o prefixo 6201 Beleza? Pode ser que ele ainda esteja com a pintura da Nacional Pode ser que ele já tenha sido descaracterizado E esteja lá em Belo Horizonte Aguardando o comprador Beleza? O próximo aniversário dessa série é o 6203 O 6203 Vocês veem ele aí na foto Foi para a Nacional também E depois da Nacional Ele foi vendido para a empresa Rio Naturismo de Alagoas Interessante a gente ver aí que Até o momento a gente não tinha visto Nenhum ônibus do grupo Sendo vendido sem ser descaracterizado Por que isso aconteceu? Os ônibus da São Geraldo e da Gontijo A Gontijo não permite que sejam vendidos Com as cores da empresa Ou seja, sem serem descaracterizados Mas os da Nacional pode Não sei porquê Então vamos ao próximo 6207 6207 Vocês veem aí na São Geraldo Na época no serviço Millenium Foi repassado para a Nacional E depois lá na Nacional Ele ganhou aí uma frente de G6 E aí vocês veem ele nesse momento aí Fazendo a linha Fortaleza Picos Próximo ônibus da série é o 6209 Que só tem registro dele aí na época da Nacional 6211 Também registrado apenas na época da Nacional Agora a gente tem o 6213 6213 registrado aí Fazendo a linha Aracaju Santos Na época do serviço Millenium Pela São Geraldo Foi repassado também a Nacional Ocupando lá o prefixo 6213 Ele é outro que recebeu Posteriormente a frente de G6 Atualmente ele se encontra assim Todo pintado de branco Aguardando um comprador Próximo ônibus da série é o 6217 Também registrado apenas na Nacional E agora a gente vai ao 6219 6219 que vocês veem aí fazendo a linha Fortaleza Picos Ele foi vendido para a empresa Expresso Macedo Viagens e Turismo Que é do Piauí Ocupando lá o prefixo 7077 Beleza? 6211 Vocês veem ele aí na foto Na São Geraldo ainda Na época do serviço Millenium Fazendo a linha São Paulo Ilhéus 6211 Foi repassado para a Nacional E vocês veem ele aí na foto Fazendo a linha São Paulo Maceió Próximo ônibus da série é o 6223 6223 Já registrado aí no Templo de Nacional Com a frente de G6 Como vocês sabem Alguns tiveram aí as frentes Trocadas O 6223 Ele foi vendido para uma igreja De Maceió No Alagoas Tem foto do interior dele também Próximo ônibus da série é o 6227 Vocês veem aí a foto dele Fazendo a linha Salvador Natal Pela São Geraldo O 6227 É mais um dos ônibus Que foram repassados para a Nacional Por lá ele ganhou essa frente de G6 Atualmente ele circula por aí Sem identificação Beleza? Próximo ônibus que a gente vai ver agora É o 6229 6229 chegou a São Geraldo Ocupando o prefixo 3189 Na época lá do serviço de Bíblos Executivo Depois ele foi reconfigurado para Millenium E aí ele passou a ser o 6229 E depois repassado para a Nacional Onde ocupa o mesmo prefixo E teve aí a sua frente alterada Para a frente de G6 Próximo ônibus da série agora é o 6231 Registrado apenas na Nacional Assim como o 6233 Que vocês veem aí na foto agora também Próximo ônibus da série é o 6237 6237 vocês veem aí a foto dele na São Geraldo Na época no serviço Millenium Ele é mais um dos que foi repassado para a Nacional Beleza? Ainda a foto aí na Nacional Vocês veem ele fazendo a linha própria Piracicaba Próximo ônibus da série é o 6239 Beleza? Foto dele apenas na Nacional já Não tem fotos dele na época que ele pertenceu a São Geraldo É mais um dos ônibus que ainda não deixou o grupo Próximo ônibus da série é o 6241 O 6241 ele chegou na São Geraldo como o 3159 Os famosos ônibus que tinham as plotagens das caravelas O 3139 até vale a pena a gente ver mais fotos dele Depois de reconfigurado para Millenium Ele passou a ser o 6241 na São Geraldo Infelizmente não tem fotos dele nessa época Mas temos o registro mais recente dele Como o 6241 lá na Empresa Nacional Próximo ônibus da série é o 6243 6243 fazendo a linha Salvador Teresina É mais um dos que tem registro somente já depois que ele pertenceu a Nacional Tem fotos dele no tempo que era da São Geraldo 6243 ele já saiu do grupo Atualmente ele circula por aí sem identificação de nenhuma empresa Mas ainda com a... sem ser descaracterizável Ainda com as cores aí da Nacional É mais um dos que foi vendido sem ser pintado pelo grupo Contijo Beleza? Essa foto foi feita em Buriti dos Lopes no Piauí Próximo ônibus da série é o 6247 Que vocês veem aí na época do Serviço Milênio Com a plotagem da TV Santo Forte Se eu não me engano ele está fazendo a linha Salvador Natal O 6247 foi repassado a Nacional E vocês veem aí na foto agora fazendo a linha Salvador Picos Próximo ônibus da série é o 6249 Mais um dos ônibus que tiveram aí o prefixo trocado Foi reconfigurado aí pro Milênio E repassado a Nacional Lá na Nacional ocupando aí o mesmo prefixo Na foto dele pela Nacional Agora vocês veem ele fazendo a linha Ilhéus Goiânia Beleza? Bom, próximo ônibus da série agora é o 6251 O 6251 também não tem fotos dele no tempo que ele era da São Geraldo Mas tem essa foto mais recente dele aí Já nos tempos de Nacional Assim como o 6253 O 6253 também não tem fotos dele no tempo de São Geraldo Mas vocês podem ver aí Ele na época fazendo a linha São Paulo Maceió O 6253 ele foi vendido pra empresa Pai e Filha Tour de Minas Gerais E por lá ele não tem prefixo atualmente O próximo ônibus da série é o 6257 O 6257 que vocês veem aí fazendo a linha São Paulo Recife Serviço Millenium Ele foi repassado a Nacional Ocupando lá o mesmo prefixo Na foto aí ele tava fazendo a linha Fortaleza Picos E atualmente ele circula por aí Sem identificação de nenhuma empresa Essa foto foi feita na cidade de Itaperuá Na Paraíba O próximo ônibus da série é o 6259 O 6259 que vocês veem aí Fazendo a linha São Paulo e Lhéus Na época ainda no Serviço Millenium Interessante que na hora de fazer a funilaria Ali da grade frontal dele Acho que colocaram tinta no lugar que não deveria O 6259 foi repassado a Nacional E na foto dele aí pela Nacional Vocês veem ele fazendo a linha Rio de Janeiro e Lhéus O próximo ônibus da série é o 6261 O 6261 que vocês veem aí Na época da plotagem das caravelas ainda Passando pela rodoviária do Rio de Janeiro O 6261 ele foi repassado a Nacional Ocupando lá o mesmo prefixo E vocês veem ele aí na foto fazendo a linha Salvador-São Paulo O próximo ônibus da série é o 6263 O 6263 ele tem registro aí apenas no tempo dele na Nacional É mais um dos ônibus que ainda permanecem no grupo O próximo ônibus da série é o 6265 Beleza? 6265 ele teve o prefixo trocado ainda no tempo de São Geraldo Por quê? Havia um 6265 lá na Contígio Então o 6265 foi reprefixado E passou a ser aí o 6381 E esse não foi repassado a Nacional Esse permaneceu na São Geraldo E provavelmente é um dos que está encostado lá em BH Esperando um comprador Beleza? O próximo ônibus da série é o 6267 6267 chegou a São Geraldo como o 3235 Mais um dos que teve a plotagem das Caravelas Duas fotos dele com a plotagem das Caravelas Depois de reconfigurado para o serviço Milênio Ele ganhou a plotagem da TV Santo Forte E passou a ocupar o prefixo 6267 E ele é mais um dos ônibus que foi repassado para a Nacional Na foto dele agora você vê ele aí fazendo a linha própria Piracicaba Saindo do terminal rodoviário do Tietem O próximo ônibus da série é o 6269 O 6269 também não possui registros aí no tempo de São Geraldo Somente a foto dele na época dele já na Nacional E na foto ele está fazendo a linha São Paulo Maceió O próximo ônibus da série é o 6271 O 6271 vocês veem aí que possui a frente de G6 Feita aí pela São Geraldo dessa adaptação O 6271 ele atualmente está todo pintado de branco Aguardando um comprador lá na garagem de BH O próximo ônibus da série é o 6273 O 6273 que vocês veem aí à esquerda Junto com outros dois ônibus aí do grupo Contígio Que também estão à venda O 6273 não tem registros deles na época de São Geraldo Ele ainda permanece no grupo Então essa é a única foto que temos dele O 6275 é a mesma situação Não tem fotos dele na época de São Geraldo Ele ainda permanece no grupo aguardando um comprador Assim como o 6279 também Que é o que vocês veem na foto agora O próximo ônibus da série é o 6281 O 6281 vocês veem aí na época do Do serviço VIP Bus quando ele chegou à empresa O 6281 ele chegou na empresa como o 3153 Como vocês podem ver aí Depois de reconfigurado para o serviço milênio Ele passou a ser o 6281 Tinha a plotagem da TV Santo Forte Mas era uma plotagem menorzinha ali Na tampa do bacageiro Não sei se dá para vocês ver E ele também foi repassado aí para a empresa nacional Beleza? Bom, o próximo ônibus que a gente vai ver agora É o 6291 O 6291 Foto dele aí na época da São Geraldo Dá até para fazer um joguinho dos 7 erros nessa foto Tem um G7 falso Um G6 falso E um G6 original lá atrás Na época ele fazia a linha Maceió-São Paulo Foto do interior dele agora para vocês verem E foto dele depois que ele foi repassado para a Montijo Não houve alteração de pintura Só mesmo a inscrição do nome da Montijo por cima E atualmente ele é o ônibus da esquerda E lógico Está aí pintado de branco Aguardando um comprador Ou já foi vendido E não foi registrado ainda em uma puta empresa O próximo ônibus dessa série é o 6293 O 6293 não separei foto porque é o 6293 Está aqui atrás aqui O 6293 é um dos ônibus que compõe aí o plano de fundo aqui do canal Beleza? E este é o último ônibus que veremos aqui nessa série Por quê? Porque os demais ônibus também permanecem todos aí no grupo Aguardando a venda, né? Como eu falei no vídeo de hoje a gente veria muita movimentação interna E pouca movimentação externa Porque os ônibus da série 62 Aí os prefixos mais baixos Foram todos repassados para a nacional E boa parte deles ainda não saiu do grupo, né? Porque esses GVs são um pouquinho mais novos, né? A gente viu antes os GVs adquiridos em 95, 96, 97 e tal Esses aí eles já foram adquiridos em 99 Então o grupo Gontijo começou a vender esses carros Só depois que vendeu todos os outros Então boa parte deles ainda está no grupo Ou ainda não foi registrado em nenhuma empresa depois Beleza? Interessante a gente falar também Do porquê que esses ônibus da série 62 Foram repassados para a nacional, tá? Praticamente, aliás, praticamente não 100% da frota da nacional É composta por veículos que já foram da São Geral, né? E esses GVs aí, eles foram repassados para a nacional Na época que a Gontijo fazia ali as primeiras renovações de frota da São Geraldo São Geraldo estava precisando dar um fôlego ali na sua frota, né? Quando a Gontijo comprou E aí o que a Gontijo fez? A Gontijo pegou uns monoblocos da São Geraldo, né? A gente viu aí os monoblocos na Gontijo já Nos vídeos das séries anteriores E aí em troca ela passou para a Gontijo uns ônibus da série 11 Que eram os Buscar com chassi Scania K124 Que na época aí deviam ter o quê? Acho que dois, três anos de uso no máximo Não sei exatamente qual o ano desses carros E aí o que acontece? Aí a Gontijo começou a trabalhar ali na renovação de frota da São Geraldo E aí para dar mais uma aliviada Ela pegou também esses GVs aí do ano 99 Mandou tudo para a Nacional Que era para diminuir a idade média da frota da São Geraldo Beleza? Então essa é mais ou menos a história do porquê que foi tanto carro da São Geraldo para a Nacional Já era uma prática no tempo que a São Geraldo não pertencia ao grupo Gontijo A Nacional sempre foi da São Geraldo E a frota da Nacional era composta aí toda por veículos em São Geraldo Bom, então esse foi o vídeo de hoje A gente deu uma relembrada aí nos veículos da série 661 que a gente já viu Os da série 62 a gente pôde ver melhor hoje Infelizmente muitos deles ainda não saíram do grupo Não foram registrados em muitas empresas Não se espalharam aí pelo Brasil Mas é uma oportunidade aí da gente saber um pouquinho sobre esses carros Rever, né? E alguns aí a gente pôde ver que já saíram do grupo Bom, fico por aqui então Volto com vocês aí na próxima semana falando sobre a série 63 Tá? A série 63 também é uma que eu acho que a gente vai ver pouco Porque eu acho que não venderam tantos veículos da série 63 assim Mas quando eu pesquisar a gente vai saber Beleza? Então eu fico por aqui Até o próximo vídeo E é nóis Ah, só mais um recado, hein? Nesse sábado a gente vai ter um vídeo legal aí Que eu não vou falar agora No sábado vocês entram aí no canal e veem No sábado também eu vou para um evento Que é uma espécie de encontro de busólogos aí na garagem de uma empresa Eu não vou falar que empresa que é Porque eu não sei se é a empresa que é a que fala Então vou deixar quieto esse negócio aí E vai ter um vlog aí mostrando como que foi a visita nessa empresa Se eu conseguir já chegar, né? Que eu não sei até que horas eu vou ficar lá Se eu conseguir chegar e já editar ele no sábado Eu publico ele no sábado à noite, tá? Para vocês verem aí mais ou menos como foi o evento Se não for possível eu publico ele na segunda-feira, beleza? Então é nóis e vamos lá